A paz para o Senhor povo de Deus! Aleluia! A paz para o Senhor, porque é essa mulher que vive o povo desses morrões, daquilo, Aleluia! Quando nós moramos, nós estamos mais perto do Senhor. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor, além do que eu assumo, Aleluia! Se você, com certeza, conhece esse morrô, eu confio em vocês para louvar. Aleluia! 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 Aleluia!